Doze horas e vinte e sete minutos nos estúdios da Rádio Nova Era. Estou recebendo aqui o Celso da Produção, que foi eleito pelo MDB no município de Cruzmaltina, 220 votos, o vereador mais votado de Cruzmaltina. Estou vendo aqui Bertinho Casavec, 208 do PSD, o Luiz Henrique do PSD, 205 votos, o Sidão, 192 votos, é PSD também, do MDB, o Zé do Depósito, 192 votos, o Coró, 126 votos, acho que o Coró está no sexto mandato, se não me engano, PSD, a Dorva do PSD, 110 votos, PSDB, Neinha, 102 votos, MDB, Roberto Franco, 99 votos, então os eleitos lá em Cruzmaltina e o Celso da Produção foi o mais votado, teve um trabalho importante ali, sendo considerado inclusive um vereador que atuou na oposição, mas sempre aprovando os projetos que são importantes para a Cruzmaltina. Momento agora de agradecer, Celso, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Era, do qual tem uma grande transmissão e um respeito muito grande pela região, sobre as notícias dadas e colocadas. Hoje estamos aqui, Berimbau, justamente para agradecer essa quantidade de votos que nós já tivemos no município de Cruzmaltina, em especial a todos os bairros, Dinizópolis, João Vieira, São Domingos, Rio das Flores e a sede nossa, enfim, todo o nosso município. Isso aí, Berimbau, eu acredito que seja o grande trabalho que a gente veio desenvolvendo durante esse término desses quatro anos. A população vem acompanhando dia a dia cada vereador. Então, nós tivemos ali grandes recursos, votamos vários projetos de lei que viessem a beneficiar a nossa comunidade. Eu, particularmente, fui autor de três projetos de lei ali do nosso município. Conseguimos também, juntamente com o deputado Artagão, imprimentos para a nossa cooperativa do nosso município ali, até está para licitar agora uma plantadeira no valor de 200 mil, que irá beneficiar também a nossa comunidade. Tivemos algum trabalho também, não só dentro do município, em prol da comunidade, mas em prol do Colégio Estadual, onde o Artagão, por nosso pedido, o pedido do diretor Samuel, conseguimos emendas também para o nosso colégio. Então, esse é o trabalho que a gente vem prestando para a comunidade, com muita seriedade, e a população acompanha. Eu vejo que está da seguinte forma, aquele que presta um serviço é nas urnas que o eleitor está devolvendo. E a gente observava que, durante a campanha, passava por Cruz Maltina, o Celso estava lá no seu trabalho, na sua atividade, porque você precisa do seu trabalho, e, às vezes, até sem muito tempo para ir para pedir voto, para visitar casa por casa, mas, mesmo assim, houve esse reconhecimento. Até a gente deve pedir desculpas para muitos que a gente não conseguiu visitar as casas, e pelo fato de eu trabalhar na loja lá o tempo inteiro, tomo bastante tempo meu, não mexo só com isso, também sou produtor rural, tenho uma propriedade, a gente mexe com leite e outras atividades agrícolas também, mas, enfim, como eu disse para você, a população acompanha. Então, hoje, pelo fato de nossas sessões serem todas gravadas, em outra, de repente, as pessoas não vão até a Câmara de Vereadores, mas eles têm acesso às redes sociais, e acabam assistindo, acabam vendo depois, em outro horário, que elas também têm disponibilidade, acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo durante esses quatro anos. E esse é um exemplo de trabalho que nós pretendemos a partir de 2025. Eu acho que o trabalho do vereador, ele tem que fazer a parte de fiscalização, tem que entender, na realidade, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar as obras públicas, ajudar no desenvolvimento do município, sem fazer divisão de classe ou demagogia. Esse é o grande trabalho que a gente fez e a população respondeu. E nós que acompanhamos algumas sessões da Câmara de Vereadores de Cruz Maltina, o Celso também, quando se apresentou vereador, se apresentou muito preparado, porque o papel principal do vereador é fiscalizar. Então, em saber como fiscalizar, em acompanhar, em ver o portal de transparência, se tem alguma dúvida, pedir explicações. Então, assim, foi um trabalho importante no papel real do vereador e, ao mesmo tempo, usar a tua liderança, a tua força, o teu trabalho com o deputado Airtagão para fazer até papel de executivo, que é buscar recursos para o município. Com certeza, Berimbau. A gente, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, lógico que a gente tem muito que aprender. Eu sempre digo que esses quatro anos, para mim, estão sendo como se fosse uma pós-graduação de uma faculdade. e eu tenho muito ainda a aprender, porque a política, a todo momento, ela, de uma forma ou de outra, ela acaba mudando algumas versões. Mas a gente está bem amparado, o nosso jurídico da Câmara, graças a Deus, é uma pessoa super competente, não mede esforço nenhum para poder sancionar nossas dúvidas. O pessoal de cada secretaria, a gente encaminha para eles as dúvidas que a gente tem e são esclarecidas. Eu acho que isso é importante. Ter o legislativo e executivo, eles não podem ser separados. Eles têm que trabalhar de uma forma correta e de uma forma que vá beneficiar toda a nossa comunidade. Porque, até então, eu não fiz em nenhum momento, e não faço, e que isso fique de alerta a todos os que se estão vindo, que a gente não pode criar aquele vínculo dentro do legislativo, se é à direita ou à esquerda. Eu acho que todos devem trabalhar em junção para o município prosperar. Mesmo fazendo a parte que cabe a nós de fiscalizar, mas essa junção do legislativo tem que ser direcionada, porque o maior prejudicado quando se há uma divergência é a própria comunidade, é a própria população. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo nesse 2025. Tem vereadores novos que entraram, que estão também direcionados, e estão querendo trabalhar. A renovação foi grande ou não? Teve uma renovação de cinco vereadores ali, junto com o que já era. Teve um que já foi no passado, que é o Roberto, e ele voltou. Então, agora, foi cinco vereadores que vai brilhantar ainda mais esse trabalho. E eu acredito que tem muito a dar certo, são pessoas novas aí. E eu sempre digo, a gente tem que pegar aquilo que é bom e colocar em prática. E trabalhar em prol sempre ao desenvolvimento do município, e sempre pensando na nossa comunidade em si, que são os mais prejudicados. Então, esse é o nosso papel. O Celso já estava falando algo sobre, vai começar, então, o novo mandato, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O que dizer para o eleitor para esses próximos quatro anos, Celso? Eu já vi uma grande preocupação no eleitor, e eu acho que está amadurecendo cada vez mais, que eles estão participando, eles estão participativos, cobrando. E eu sempre digo que o vereador eleito, ele não é vereador só daqueles votos que ele conquistou, mas sim dos votos dos, segundo o último BGE, 2.991 pessoas nós temos no nosso município. Então, é o vereador de todos. E assim deve ser tudo o cargo eletivo. Com certeza. Então, eles têm a obrigação, nós temos a função de fiscalizar, de deixar tudo correto, e a população, enfim, também tem que cobrar. Eles também têm que fazer a parte deles. Eu acredito, então, já está tendo essa nova mudança, porque eu vejo isso. Muitas pessoas, como de fato eu trabalho no comércio, eles chegam até a gente e perguntam, viu, como que está essa situação? Então, essa participação da população na gestão faz uma grande diferença para o vereador e a gente acaba ficando mais aprimorado ainda e com mais vontade de trabalhar em prol da comunidade. Celso, queria agradecer a sua participação aqui, parabenizar mais uma vez pela primeira, pela segunda, enfim, pelos cargos eletivos que você está conquistando, pelo trabalho realizado que a gente acompanhou, por essa parceria também com deputados estaduais, como é o caso do Artagão, buscando recursos para os municípios, e é quem está à disposição. Quando precisar de conversar com a população, quando precisar de prestar contas, vem aqui, toma um café com a gente, tem portas abertas aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Berimbau, obrigado pela oportunidade, agradeço mais uma vez, já estive aqui em 21 de março, lá atrás, quando a gente estava lançando uma pré-candidatura, e fomos muito bem aceitos pela Rádio Nova Era, uma rádio que eu tenho um grande estímulo por ela, e com respeito, né? E, mais uma vez, agradecer a todos a nossa população aqui do município de Cruz Maltina, e dizer que o Celso da Produssol está aí novamente para 2025, para desenvolver um trabalho com mais excelência do que foi feito em 24. É só agradecimento. A natureza de vice, o próprio efeito não deu certo agora, mas é um sonho, né? Sim, com certeza. O futuro nos espera, né? Eu acho que cada ano que se passa, cada dia que se passa, enfim, a gente vai aprendendo novas coisas, né? A cada vez mais, e acredito que Deus vai agir na hora, no momento correto, e nós estamos aqui para esperar a decisão dele. E que se for para contribuir com o município dessa forma, eu quero que o município desenvolva, fazendo esse excelente trabalho que a gente já vem fazendo. Muito obrigado. Deus abençoe na caminhada. Tá aí, Alberto, falamos então com o Celso da Produssol ao vivo aqui dentro do informativo. dos. E aí